Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bora fazer um recheio de ninho bem cremoso? Bom, pra começar eu vou usar uma panela de fundo grosso, que eu sempre falo pra vocês que é muito bom, mas se você não tiver, não tem problema, é só usar o fogo bem baixinho que vai dar super certo. Aí eu já começo abrindo as minhas caixinhas, que já limpei elas bem bonitinho, e vou mostrar de novo, acho que eu já mostrei em outro vídeo, mas como sempre tem gente nova chegando, como que eu faço pra não ficar nada de leite condensado nas caixinhas? É uma super dica aí pra vocês. Eu abro ela na lateral e no fundo com a tesoura, venho com o pão duro e raspo tudo. Gente, não fica nada, porque não dá pra desperdiçar leite condensado, né? Afinal, não é nada barato, né gente? Bom, coloco aí, ó, olha aí mostrando como ficou limpinha a caixinha. Pega a visão, hein gente? Bom, faça a mesma coisa com a outra caixinha. Nessa eu vou fazer uma receita duplicada, tá? Tô fazendo duas receitas aí, você pode fazer a metade. No caso aí eu coloquei duas caixinhas de leite condensado, vou colocar 120 gramas de leite ninho em pó, tá? Como o nome do recheio é recheio de ninho, eu tô usando o ninho, mas você pode usar qualquer outro leite em pó, desde que você não venda como um ninho, tá bom? Misturo bem aí no leite condensado, pra não ficar nem um gruminho. Olha aí, fica parecendo uma pastinha, né? Bem cremosa. E aí vou adicionar duas caixas de creme de leite, tá? Eu gosto de colocar o creme de leite num potinho primeiro, porque depende da marca do creme de leite, ele vem muito consistente ou pouco consistente, e aí fica uns gruminhos. Então eu gosto de bater ele primeiro num outro potinho e depois adicionar aí. Acredite em mim, faz diferença, viu? Porque eu já fiquei com dificuldade, tive que usar até o fuê pra bater depois que eu coloquei na panela. Então pra evitar isso, eu bato fora num potinho e adiciono na panela aí. Agora bora levar pro fogo, e eu vou mostrar o ponto certo pra vocês. Eu começo em fogo alto, tá gente? É como eu falei, a minha panela é de fundo grosso, se você não tem, aí você começa no fogo médio pra baixo, tá bom? E aí é só mexendo. Passa a espátula nas laterais e no fundo. É importante passar nas laterais pra não queimar o recheio, tá bom? Lateral e fundo e vai mexendo sempre. Aí ele já começa a ferver, gente. Ele sobe assim, ó, dá uma fervura aí. Por isso que eu vou dar um conselho pra vocês, não use panela pequena igual eu usei. Faça numa panela maior que sobra espaço, porque esse é o motivo. Ele começa a espirrar, eu tive que colocar um pano de prato, porque eu sempre me queimo. E nesse dia eu me queimei, eu vou mostrar pra vocês. Aí, se você coloca numa panela grande, não vai ter tanto esse problema. Uso uma colher com cabo maior também, aí você não vai ter esse problema que eu tive aí. Aliás, eu sempre tenho, mas na pressa vai assim mesmo. E aí, ó, gente, já chegou no ponto que eu gosto, tá? No ponto de recheio. É, só falar, mas tá mole. Não tá, gente, acredita em mim. Depois que ele esfria, ele vai ficar bem mais firme, tá? Então, é nesse ponto aí que ele cai no recheio de baixo e não afunda, tá? Dá até pra você desenhar ali em cima. Aí, agora eu separei um potinho, eu dou uma batidinha nele, pra ele ficar um recheio mais lisinho, mais brilhoso, sabe? Aí, eu coloco no pote e vou deixar esfriando em temperatura ambiente, tá? Aconselho deixar esfriando em temperatura ambiente, pra facilitar, pra rechear o seu bolo. Aí, depois sim que você rechear, você leva pra geladeira. Olha a queimadura que eu fiz aí no dedinho. Valorize meus vídeos, hein, gente? Curte, compartilha, comenta, por favor, porque cada vídeo é uma queimadura. Brincadeira. Bom, aí eu coloco o plástico filme encostando no recheio, pra não criar a película, e deixo esfriando em temperatura ambiente, como eu já disse pra vocês, que facilita muito na hora de rechear o bolinho nosso. Pronto, já esfriou. Algumas horas depois, ele já tá frio. Olha, gente, a consistência desse recheio. Ele é maravilhoso. E se você quer ele um pouquinho aerado, é só você... Pra essa receita aí, 100 ml de chantilly batido, você vai misturando aí aos pouquinhos, tá? Com bastante parcimônia, não coloque muito chantilly, pra não amolecer muito ele aí, tá? E aí ele vai ficar um recheio aerado. Aí eu tô mostrando quantos quilos deu, ele rendeu 1,45 kg esse recheio. Eu vou rechear um bolinho de 15 cm de diâmetro, mas eu faço bem recheado, assiste o próximo vídeo, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gente, volta pra assistir os outros vídeos, que eu tô aqui toda semana fazendo com muito carinho pra vocês. Beijos, até o próximo vídeo, tchau!